Bom dia, galera. Hoje, acabar de editar o vídeo do Mewing, fazer uma call com a galera da Academia Veritas, vocês podem entrar pelo link na minha bio, fazer uma live falando sobre a minha viagem para os Estados Unidos. Depois de amanhã, hoje eu vou estar viajando para lá, então, fazer uma live falando das coisas que eu quero comprar, dos suplementos, das coisas que só tem lá, quero visitar uma academia para mostrar para vocês. Então, sai no meu canal no YouTube Augusto Cátia e vocês vão poder ver essa live. Bom dia, galera. Essa tem sido uma manhã, um dia bem pensativo sobre vários assuntos. E o primeiro que eu quero contar para vocês é sobre uma mudança no estilo de conteúdo que eu vou trazer. Eu venho pensando nisso há um bom tempo. O que acontece? Aqui no meu canal, o que eu faço é ficar dizendo para vocês exatamente como ter uma vida boa, como ter uma vida boa, como ter uma vida boa. Eu fico só explicando, estudando teoria, e as pessoas não ligam para isso. Então, essa não seja a maneira de atrair as pessoas para uma vida mais saudável. Então, eu vou ser muito melhor. É mostrar os resultados. Postar mais aqui, especialmente no Instagram e no TikTok. Cara, olha aqui como eu tenho um tanquinho. Olha aqui como eu tenho um braço. Olha aqui como, por exemplo, eu tenho um relacionamento saudável com a minha namorada. Olha aqui como o meu cabelo cresceu. Eu fiz isso, como eu fiz aquilo. Como eu fui de um cara que era muito depressivo. Pô, cheguei a ser ganhando chocada com depressão. Cheguei, estava muito mal e tal. Como hoje em dia eu sou um cara com motivação. Eu ficar mostrando isso, as pessoas perguntarem, Cátia, eu também quero passar por isso. Como? E aí sim eu entrego, pô, assim, assim, assado. Tá ligado? Porque às vezes eu fico só dizendo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Antes da pessoa pedir, não faz sentido, sabe? Eu tenho que gerar, fazer com que vocês perguntem o que vocês queiram para eu entregar o que vocês precisam. E não o que eu acho que vocês precisam. Entendem? Então os conteúdos curtos aqui vão ter uma pequena mudança. Ainda vai ter os conteúdos informativos. Mas eles vão ter uma pequena mudança de mostrar os resultados. Para a galera perguntar, como tu fez isso? E aí eu direcionar a galera para o YouTube, onde eu posso realmente explicar muito melhor para vocês. Dar informações de muito mais qualidade, muito mais profundas. Nos vídeos longos do YouTube e no meu servidor do Discord. E os vídeos longos do YouTube também vai ter muito menos vídeos, tipo, 4 coisas que você pode fazer para ficar com o tanquinho. E eu quero que sejam vídeos que a longo prazo as pessoas vão se lembrar. Tipo, guia completo sobre como ficar mais bonito. Que foi o último vídeo que eu fiz. Na casa do rosto, especificamente. Assim, como melhorar o seu rosto. Guia completo, tudo o que você precisa saber sobre antebraço. Baita vídeo. É um vídeo que no futuro as pessoas... Cara, quero crescer meu antebraço. Vê o vídeo do Katen. O melhor vídeo que tem sobre isso no YouTube. Eu quero assim. Eu quero isso. Eu quero que todo o meu vídeo seja sobre algo bem específico. E daí no futuro... Cara, pô, eu quero melhorar o meu quadríceps. Guia completo do Katen sobre quadríceps. É o melhor vídeo que tu pode ver sobre quadríceps. Dá uma olhada lá. Ele é bem completo. Fala sobre tudo. Eu quero ter vários vídeos assim. Então eu vou caminhar bastante nessa direção. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é darem uma olhada no meu link na minha bio. Que lá tem um negócio sobre a Academia Veritas. Que é o meu único produto e tudo mais. Eu tenho pensado muito mais sobre como o meu propósito de vida é melhorar esse produto. É fazer uma escola como se fosse. Um ambiente de academia. Por isso que o nome é Academia Veritas e tudo mais. Veritas significa verdade em latim. Que é pra galera melhorar e crescer assim. Eu realmente acho que... Faltou muita coisa na minha infância. Na minha pré-adolescência, adolescência. Assim, de grupo. De outros caras querendo melhorar. Essa coisa assim que os caras têm às vezes com escoteiros. Tá ligado? Essa questão do grupo, de vários caras competindo, querendo melhorar e querendo crescer. Eu sinto que eu deveria ter tido mais isso. Na minha vida. E eu quero providenciar isso para as pessoas. Tá ligado? Esse grupo, esse ambiente de desenvolvimento pessoal mais saudável e melhor. Onde a galera compete sobre flexões, treino, calistenia. Aprende sobre como fazer dinheiro, educação financeira, economia, como pagar imposto. Várias das coisas que não são nos ensinadas na escola. Tá ligado? Ter esse ambiente super saudável. Que ensina esses princípios de vida assim que eu acredito. Então, isso é um dos principais focos da minha vida agora. Olha quanto livro bom aí no aeroporto. Sapiens, uma breve história da humanidade. Li, vale muito a pena. Muito bom. Pai Rico foi pobre. Li, muito legal também. Os do Diário Estoico aqui. Todos do Ryan Holiday que eu recomendo toda hora. Nada Pode Me Ferir, Can't Hurt Me, do David Goggins. Muito bom, muito, muito bom. Tinha outro também. Aqui, outro do Ryan Holiday, o Ego é seu inimigo. E o Diário Danny Frank. Eu li essa versão aqui mesmo. E vale muito a pena. Em 1974, quero muito ler. No obstáculo, no caminho, é muito bom. Como fazer amigos e conhecer pessoas. Um dos melhores livros que eu já li. Como evitar preocupações e começar a viver já li mais de uma vez. Tô lendo de novo, inclusive. Vale muito a pena. Tô no mercado aqui nos Estados Unidos e ia mostrar pra vocês que a coisa que mais me chocou é isso aqui, ó. 42 gramas de proteína num negocinho desse tamanho. Alguém aqui já viu alguma coisa dessa no Brasil? Cara, eu nunca vi. Essa Fairlife aqui é bem popular por aqui. Então eu vou pegar um desse pra dar uma olhada. Além disso, tem esse negócio aqui da Prime. Eu acho que eu vou pegar um. Não sei qual o sabor ainda. Qual o sabor que será que eu pego? Que é a bebida energética do Logan Paul e do Jake Paul. Que todo mundo fala sobre. Bom dia. Muita coisa pra recuperar com vocês. Vou explicar também porque que eu não gravei em alguns dos últimos dias. Mas antes disso, eu queria dizer que eu tive um sonho muito louco. Que tinha muito a ver com academia, cara. Tipo, dentro desse sonho, eu tinha uma super academia perto de onde eu morava. E começou com uma academia. Tipo assim, no sonho. Ah, tem muitos aparelhos. Uau, tem um aparelho disso. Uau, tem um aparelho daquilo. Ah, uau, tem umas artes marciais. Mas depois foi meio que evoluindo pra academia mais utópica de todos. Como se fosse uma verdadeira super academia. Onde além de treinar, além de lutar, além de ter piscina, tinha lugar pra correr. E além disso, tinha uma galera que falava de assuntos de self-improvement. Tipo, meditar, ler e tudo mais. E foi meio que do lugar de academia foi se transformando pra esse lugar perfeito pra mim. O lugar que eu gostaria que tivesse. Eu achei muito engraçado, assim, que eu tenha sonhado com esse lugar perfeito pra mim. Esse lugar utópico. Esse lugar que eu queria poder ir, assim. Onde eu encontrasse pessoas que treinam, que meditam, que leem, que querem ser melhores. E que tem essa competitividade. Que existe esse ambiente. E tá todo mundo junto lá e tudo mais. Então isso foi muito louco. Inclusive, um dos meus objetivos é criar um lugar assim. Talvez um dos meus maiores objetivos do momento seja criar um lugar assim online. Porque online facilita muito pra fazer várias dessas coisas. Esse ambiente com a galera querendo ser melhor lá na Academia Veritas. Então é só entrar no link na minha via do meu perfil que tu pode ver. E agora eu vou mostrar pra vocês o café da manhã aqui em Miami. Que é onde eu tô. E depois eu vou explicar um pouco mais porque eu não gravei em outros dias. E qual lição que eu posso ajudar você se envolvendo com isso. Porque são várias e tem uma questão bem profunda, assim, de quando eu não consigo gravar e o que isso significa. Porque a câmera é muito algo que julga, assim. Algo que tipo, eu quero mostrar uma melhora e tudo mais. Então às vezes quando eu sinto que eu não tô numa melhora. Que não vai ficar bom. Que eu não, sabe, eu tenho uma tranca. E tem muito a se aprender com isso, assim. Sobre tipo, como tu quer se ver e como tu quer se mostrar pros outros, assim. É um processo de conhecimento bem legal. Basicamente ele tem a zona da comida. Que é toda essa zona aqui. E cara, tem pão, alguns cereais. Tipo, maçã laranja. Só, normalmente em um hotel no Brasil, quando eu vou em um hotel self-service, assim, tem muito mais fruta. Então a primeira coisa é que tem menos fruta. Mas pelo menos tem umas carninhas e uns ovos gostosos que eu vou mostrar. Que é o que eu vou pegar, né. Tem um ovo normal ali. E aqui tem mais como um salsicha de vários tipos e tudo mais. E eu peguei esse super ovão. Que é tipo, um baita amalete. E um monte de carne. Que tem de porco e de frango. Cara, o jeito de ter mais proteína nesse café da manhã foi servir no máximo possível disso aqui. Ai, olha que engraçado. É tudo de plástico ou papel, tá ligado? Até os talheres é tudo plástico, tudo papel. Tudo, tudo, tudo. Até agora eu fui em vários lugares. E cara, tem vários lugares que não tem, assim, talheres. E aí, galera. Tô aqui com o Jeremy Fragrance. Eu falei sobre ele um dia desse. E por coincidência, encontrei ele aqui. Dei uma olhada no canal dele. Ele fala muito sobre perfume. Cara, é muito, muito, muito bom. Tem em alemão e tem em inglês. Se vocês quiserem saber qualquer coisa sobre perfume, só dá uma olhada. Ele é muito energético, cara. Tamo junto, mano. Olha no YouTube o Jeremy Fragrance Aldi. Esse comercial foi filmado em Portugal. Ah, olha aí, galera. Só ver. Senta que lá vem a história. Eu vou explicar bastante coisa de vários dias que eu queria ter falado, mas eu fiquei procrastinando e eu não falei. Olha aqui, a ver, eu ouvi essa história. Várias coisas, tá? Mas vai ser tudo separado em tópicos, de maneira clara, no YouTube com as times tendas, pra tu poder pular só pra o que te interessa. Então não precisa pular o vídeo só porque tu achou chato, porque vai ser longo, vai ser em conta com outras coisas. E aí, galera. Primeiro tópico, papo de ontem de tudo. Foi literalmente isso que eu anotei. Que é basicamente o papo de ontem de ontem. Eu fui no museu que se chama Blue alguma coisa. É um museu super artístico, tem várias paradas. Na entrada, tem uma frase do Ralph Waldo Emerson. Enquanto eu falo com vocês, eu vou estar comendo essa parada de fruta aqui, que é muito gostosa. Essa frase do Ralph Waldo Emerson era que todo muro é uma porta. Isso tem tudo a ver com que o Ryan Holiday, que é um cara do estoicismo, da filosofia do estoicismo, que é a filosofia que tá bem popularzinha no TikTok e tudo mais, romana grega fala, que é, the obstacle is the way. O obstáculo é o caminho. As pedras na tua vida, os obstáculos na tua vida, os maiores problemas na tua vida são as coisas que mais te definem. A vida de um homem, a vida de uma pessoa é definida pelos obstáculos, entendeu? Porque a tua vida é isso. A tua vida é como se fosse uma energia que flui e os obstáculos, eles vão, tu vai desviando, é como um labirinto. Tu tá vivendo a tua vida. A vida não é uma linha reta. Eu acordo, quero isso. As coisas aparecem na minha frente. Quero isso, quero isso, quero isso. Não. Acordo, quero ter comida. A comida aparece na tua frente? Não. Tu tem que ir lá, tu tem que pegar a comida, tu tem que conversar com as pessoas. Tá, quero ajudar as pessoas, vou lá fazer isso, fazer aquilo. Não. Tu tem que ir fazendo coisas. Deixa eu explicar melhor. Tu tem onde tu tá e tu tem onde tu quer chegar. Se todo mundo não tivesse nenhum problema, a verdade de todo mundo ia ser igual. Ia ser só bum, 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 bum. Só que não é assim. A gente tem os obstáculos. Os obstáculos são barreiras, gente. A maneira como tu vence uma barreira é o que te definem como pessoa. Entendeu? Tá, muita gente quer fazer dinheiro. Mas como tu vai fazer dinheiro? Nossa, muita gente quer conquistar uma mulher. Como que tu vai fazer pra conquistar essa mulher? Muita gente quer ser feliz. Como tu vai fazer pra ser feliz? Isso é um problema também na tua vida. Tu vai ter que desvendar esse problema. Então o obstáculo é o caminho. As paredes na tua vida, de certa forma, são portas. Nossa, eu quero fazer vídeos. Mas eu não tenho como. Como que eu vou dar o jeito de fazer isso? Isso é um conceito bem importante, bem legal. E todo museu tinha essa vibe. A gente colocava a mão embaixo de uma luminária. Pegava o teu batimento cardíaco e tudo mais. Assim, ele era um museu mais criativinho. Então isso ficou muito na minha mente. E tinha uma outra exposição que eu queria ter gravado pra vocês também. Tinha um monte de espelho. E ela se abria. Que era exatamente sobre isso que eu falei. De tipo... De quando tu chega numa intersecção entre dois caminhos. Tu se dividir. E essa divisão. De tu ter escolhas na tua vida. E tu ter que escolher. E te ter obstáculos. É o que define quem tu é. Inclusive tá muito quente aqui em Miami. Muito úmido. Isso tudo me leva ao próximo pronto. Que eu tinha anotado. Que tem a ver com a arte da guerra. O livro do Sun Tzu. Um livro que eu gosto bastante. Eu vou falar sobre como algumas regras são universais. Não importa o quanto tempo passa. Algumas coisas mudam. Mas nem tudo muda, né? Algumas coisas se mantêm. Olha que frutinha gostosa, hein? Hummm. Mas no livro A Arte da Guerra. É um livro que passa várias visões interessantes. Como usar fogo. Como fazer com que teu inimigo não recue. Como ataca bem. Então vai me dizer. Caten, pra que que importa esse livro se eu não vou fazer uma guerra? Os princípios desse livro. Se aplicam a várias outras áreas da vida. Sabe? Como pensar. Como ter estratégia. E tudo mais. Um dos princípios. É que quando tu tá atacando um inimigo. Atacando um inimigo muito forte. Tu tem que sempre deixar uma rota de fuga. Porque se tu botar muita pressão no inimigo. Muita pressão. Aqui o inimigo. Aqui não. O inimigo tá aqui dentro. Tu botar muita pressão. Tu é a mão. Muita pressão. Muita pressão no inimigo. Ele não tem pra onde fugir. Ele vai só explodir na tua cara. Ele vai lutar até a morte com todas as forças. E esse é o erro de muitas pessoas. Tu tem que deixar ele poder fugir. Porque se ele pode fugir. Tu vai começar a colocar pressão. E quando a pressão ficar enorme. Ele perceber que tá difícil demais. Aí ele vai poder fugir. Então tu impedir a pessoa de fugir é ruim, né? Entendeu? Porque senão o cara vai só querer lutar até a morte. E vai ser tudo muito mais sofrido. Esse é o princípio que nunca vai mudar. A tecnologia muda. As garras mudam. Os ensinamentos do Sun Tzu. Nunca deixam de ser pontos. Por quê? Porque ele foca na ideia. E não nas coisas. Se vocês fizerem livros e ensinamentos. Que focarem nos princípios da vida. Se nunca mudam, vocês vão estar construindo conhecimento de verdade. Um conhecimento que tijolo pro tijolo. Onde constrói um prédio de conhecimento. Que é as verdadeiras sabedoria pra vida. Tem certas coisas que vão mudar. E essas coisas não importam. O que importa mesmo são esses conhecimentos. Que não importa quantos anos passarem. Vai valer. E vários livros tem esse tipo de conhecimento. Acho que é a do Sun Tzu. Como fazer amigos e influenciar pessoas do Dale Carnegie. E a Bíblia. Várias coisas assim que o tempo passa, passa. E nossa, é verdade isso. Nossa, é verdade isso. E as coisas se repetem. Vários ensinamentos. E tudo isso se conecta com a questão de realmente conseguir ser tu mesmo. Que é algo que eu tenho pensado bastante sobre. Porque é difícil. Ser você mesmo é um desafio. E se tu realmente consegue ser a si mesmo. Nossa, como eu tô gostando do meu cabelinho assim. Tá ligado? Ele tá meio marrom. E ele tá preso em cima. Eu gosto quando eu prendo ele assim. Quando ele tá assim, ó. E conseguir ser tu mesmo. Ser genuíno. Isso atrai as pessoas. Isso te ajuda a ser um escritor melhor. Um leitor melhor. Um artista melhor. Um influencer melhor. Porque as pessoas gostam de alguém genuíno. Isso tem tudo a ver com o Jeremy Fragrance. O cara que eu encontrei hoje. Que eu vou falar mais sobre. Mas eu admiro ele exatamente por isso. Porque ele é um cara genuíno. Porque ele é um cara energético. Ele vai lá e dança. E faz as flexões. E fala. E eu sinto que ele é um cara que fala o que pensa. Por que que eu, o Katem, admiro tanto pessoas que... Opa. Que falam o que pensam. Que se expressam. Que tem coragem. O Breyer é assim também. Volte-meia. Eu olho pro Breyer e o que que eu vejo nele. A principal coisa que eu vejo no Breyer. A principal coisa que o Katem vê no Breyer. É um cara que não liga tanto pro que os outros pensam. E consegue ser ele mesmo. Falar o que ele pensa. Falar o que ele acredita. E viver a vida de uma maneira diferente. Eu admiro isso. Eu admiro isso tanto por quê? Talvez eu admire tanto isso porque falta um pouco isso em mim. Porque eu queria ter mais isso. Eu queria ser alguém que fala mais do que pensa. Que se expressa mais. Faz anos que eu tô nessa jornada de querer ser mais eu. E descobrir quem eu sou. E essa jornada de autodescobrimento. Olha que bonitinha essas frutinhas, hein? Eu realmente adoro berries. Eu sei que eu já falei isso várias vezes. Vocês devem estar de saco cheio, mas eu adoro. Então essa jornada de autodescobrimento é muito importante, ok? Outra coisa que eu tinha anotado pra expressar pra vocês. Que tem tudo a ver com isso. É a questão de que a pressa é realmente inimiga da perfeição. Especialmente quando o assunto é comunicação. Hum. Teleforçar alguém. Vai entender algo. Tem que demorar um tempão pra tu entender. Um pouco tempo não vai dar certo, ok? Tem que demorar um tempão pra tu entender uma coisa. Não vai ter como uma pessoa entender isso rápido. Não vai ter como. Vai demorar. Tem que ter paciência. Eu às vezes tenho muita pressa pra fazer as pessoas entenderem algo. Eu quero que o cara entenda direto. Eu tô explicando algo pra pessoa e a pessoa não tá entendendo, não tá concordando. E eu quero conversar. Isso acontece muito com a minha família. Eu quero conversar com meus pais das coisas assim, ó. Às vezes eu tô falando com eles e tal. Agora eu tô numa viagem com eles e eu quero assim... Pô, tu tem que entender. Eu fico frustrado, eu fico com raiva quase. Porque eles não entendem algumas coisas, que eles não entendem. Mas cara, por que que eu sinto isso? Porque às vezes eu ponho nos meus ombros a responsabilidade de convencer todo mundo no mundo. Mas eu não posso convencer todo mundo. Eu sou só o Augusto. Eu sou só uma pessoa. Eu tenho que ter mais humildade. No sentido de quê? Eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte é arrumar primeiro a mim mesmo. Pra depois ajudar meu irmão, minha namorada, meus filhos, meus pais e tal. Explicar as coisas, os ensinamentos, os princípios mais importantes da vida. Tipo assim, essas questões pra eles, assim, da bondade, fazer deles pessoas boas e ajudar e tudo mais. Explicar essa visão de mundo. E cada um vai fazer isso na sua família. E cada um vai ter paciência. Porque eu amo eles. E eu amo eles mais do que ninguém. Já que eu amo muito a minha família, eu vou explicar muito bem pra minha família. E vou ter paciência com eles. Vou ter paciência. Vou começar de baixo. Aí eu vou ter muita paciência, já que eu amo muito a minha família, explicar bem pra eles. E cada um, em cada lugar, vai ter que ter muita paciência com a sua. E cada um fazendo a sua parte, a gente consegue mudar o mundo. Mas se tu quer explicar tudo pra todo mundo. E ficar na pressa. Ai, tu tem que entender, tu tem que entender. Tu não sabe, tu tá ficando frustrado, assim, tentando explicar tudo pra todo mundo. Ai, ninguém me entende, sei lá o que. Não, tu tem que focar em uma pessoa. Ai, Cátia, mas uma pessoa não é o suficiente pra mudar o mundo. Mas cada um foca em uma pessoa. E a gente vai longe, tá ligado? Mas é isso. Esses eram meio que os ensinamentos. As principais ideias. Eu teria expressado mais delas se eu tivesse falado delas na hora. E agora eu vou ter um papo um pouco mais tranquilo. Já expressei um pouco do que eu tinha pensado. Me sentindo mais leve. Tá ligado? Essa fruta é muito boa. Às vezes eu sinto que se eu falar devagar, ninguém vai ouvir. Será que isso tem a ver com eu falar rápido? Não achar que vai ser mais estimulante? Talvez. Talvez. Mas... Eu comprei um... Stick de selfie. Assim, ó. Pra te segurar, sabe? Mas é bem melhor pra gravar os vídeos. Vocês vão ver ângulos melhores meus. Eu vou conseguir colocar, ele faz tracking. Vai ser muito legal. É. Muito gelado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Obrigado.